O universo dos videogames dominado por mulheres representa 52,6% do mercado brasileiro. E mesmo assim, elas ainda enfrentam desafios como o machismo, o preconceito e o assédio. O que a gente ouve é... Ah, vai lavar a louça, o quadrão, né? Vagabunda, essa vaca... Aí ele utiliza o seu nick pra zoar... Por exemplo, o meu é maga, né? Então, as pessoas falam, ah, essa maga não joga nada, não sei o quê. E, assim, você quer se divertir às vezes. O estudo de 2021, realizado pela Witch Reinside, em parceria com a Renovo, deixa que 59% das jogadoras escondem seu gênero para evitar assédio. Além disso, 44% lidam com pedidos de relacionamento não solicitados. Normalmente, quando... Tem muito cara que joga, que quando nota que você é mulher, é de duas uma. Ou ele vai dar em cima de você, ou ele vai te xingar por exatamente tudo o que você fizer. Você erra um tiro, morre, ali. Tinha que ser mulher, manda você lavar a louça, xinga você a beça. Fica assim, você chega e fica perguntando, poxa, que a pessoa tá ganhando alguma coisa com isso? Porque não é possível. GTA 6, ao introduzir uma protagonista feminina, não apenas promete uma experiência de jogo diferenciada, mas também levanta questões sobre o papel das mulheres na comunidade gamer. Bom, eu acho que trazer uma personagem feminina é muito importante, porque ajuda nós mulheres a nos sentimos mais representadas jogando. Porque, por exemplo, quando eu jogo um jogo, quando eu jogo um videogame, eu gosto de jogar com uma personagem feminina. Eu me sinto mais representada. Bom, eu acredito que ter uma protagonista feminina agora no jogo vai trazer coisas novas, vai trazer um fresco pra franquia, mas principalmente vai ajudar a comunidade de games em si. Porque a gente sabe como a comunidade é muito machista, é muito tóxica, então acredito que isso vai ajudar bastante. Eu gosto de jogar com diversidade e variedade, eu acho importante abordar. Tipo, é coisa da nossa vida, né? Aborda em qualquer tipo de mídia, por que não vai abordar em um jogo também? Acho que é normal, principalmente GTA, sempre teve essa temática. Acho que o tema principal de GTA Sandro sempre foi racismo e criminalidade no geral, então por que não abordar outros tópicos também? Acho ótimo, né? Porque muitas mulheres jogam esses tipos de jogos, né? E a gente sente falta, assim, de ter essa representação, né? Ainda mais porque, por exemplo, foi um jogo que fez parte da minha infância. GTA e você sempre via homens pra todo lado atirando. E, tipo, mulheres também têm essas imaginações de se ver ali, roupa no carro, atirando em todo mundo. Eu espero que com essa personagem feminina, o jogo tenha uma coisa menos machista, né? Porque, por exemplo, no início do jogo, tem lá um cara com taco de beijo, ou tem um outro homem com várias coisas maneiras, e aí tem uma mulher sendo sexualizada, entendeu? O que muitos jogos hoje em dia têm isso, na verdade. Então, um jogo como GTA, que é tão famoso, que tanta gente joga, ter um personagem feminina pra você jogar realmente, um personagem importante, é algo, assim, muito importante. É algo, assim, muito importante.